O ato coordenado pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura, FETAG, marca a entrega de uma série de solicitações ao governo do Estado. Distribuição de cestas básicas e perfuração de poços tubulares estão entre os pedidos. Além disso, a Federação defende a implementação de políticas que ofereçam condições para a permanência do homem no campo. Ainda tem muitos agricultores que não tem o seu pedaço de terra para trabalhar, como também a assistência técnica, porque nós entendemos que a agricultura familiar ela precisa de assistência técnica para poder, com certeza, produzir com mais qualidade. O governo do Piauí está ciente da pauta de reivindicações. A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural, SDR, tem acompanhado as negociações entre poder executivo e representantes dos trabalhadores rurais. Grande parte das reivindicações faz parte dos projetos e programas que são executados pela nossa Secretaria. Nós vamos ter agora, até sexta-feira, uma audiência com o pessoal da FETAG para tratar especificamente aqueles pontos que é possível ser atendido de imediato. E aí vem a questão das sementes, vem a questão do garantia safra, vem o programa de aquisição de alimentos, vem o crédito fundiário, que são todos os projetos que estão em execução na Secretaria. Para evitar maiores transtornos no trânsito durante o ato, a S-Trans foi acionada. A Diretoria de Operação e Fiscalização do órgão reorganizou o tráfego no percurso entre a Assembleia Legislativa e a Praça Pedro II, no centro da capital. A nossa missão aqui é exatamente dar garantia, por ocasião do deslocamento deles, que estão concentrados aqui na Assembleia desde cedo, até o local onde eles irão ficar concentrados, que é na Praça Pedro II. Então, quando eles saírem daqui, nós iremos estar com uma viatura na parte da frente, na vanguarda da caminhada deles, uma outra viatura nossa e uma da PM na parte de trás, bem como dois motociclistas fazendo o balizamento das ruas que cruzam a Avenida Fê-Sarafim e Antônio no freio.